Música Olá, estamos aqui e vamos no behind the scenes da minha sessão eu queria fazer algo bem streetwear, edgy, com muita cor e vamos ver como é que corre, acho que vai correr super bem temos a luz, temos o ambiente, a atmosfera estamos numa vibe, estamos numa boa e é isso Música Vou pegar o meu primeiro outfit, é meu White Champions outfit, é super cute e eu amo, e eu espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Música 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 Morde-me um beijo, única regra não vale parar Poxa o cabelo, morde-me um beijo, única regra não vale parar Podes tocar, como gostas, pode chamar, como gostas Não vou me importar, faz como gostas, não Tás no comando, baby, não Podes tocar, como gostas, pode chamar, como gostas Não vou me importar, faz como gostas, não Eu já consigo me importar, mas tenta me impressionar Nunca gostei de forçar, mas acertar da vontade Poxa o cabelo, morde-me um beijo, única regra não vale parar Poxa o cabelo, morde-me um beijo, única regra não vale parar Segura, segura, segura A� guys, that is a wrap of the shoot This is my latest outfit from boohoo And we just got some really dope pictures In the, what is this? A full Webb something, I don't know So yeah, that's it, thanks for tuning in Obrigado.